A história de amor do Carlos Alberto com a Maria de Nazaré começou há 18 anos e cada vez mais esse laço vem se fortalecendo. Mas o casal sabia que faltava algo para concretizar essa união, que era o casamento. Por isso, eles decidiram subir ao altar. Muito gratificante a nós dois, né? É um dia muito especial para mim e para o meu esposo, né, nós estarmos aqui realizando esse sonho maravilhoso que nós já esperávamos, nós já esperávamos esse sonho. Então hoje está chegando o sonho. Conta para a gente da história, uma história cheia de amor de vocês. A nossa vida é muito amorosa. Eu vi no casamento do meu irmão aqui a primeira vez, eu olhei aqui, muitas pessoas casaram, mas não foram felizes. E eu acho tão bom quando a pessoa casa, que é feliz por amor. A pessoa tem que casar por amor, gostar. Não é só pelo interesse, a vida tem que ser sentimental. Tem muito amor nessa união. Ah, viu Maria, muito amor, que dá até para chorar. A realização é de um sonho. E é um sonho. A gente está com 18 anos, a gente convive uma amizade, um amor, um carinho um pelo outro, tudo tranquilo. Quem também aproveitou a celebração para oficializar a união foi o casal Arlete e Sebastião, que está junto há oito anos. Assim como muitas pessoas, ela sempre sonhou com esse momento. É um sonho, né, que eu estou realizando hoje. Eu sempre tive esse sonho e esse sonho de estar se realizando hoje. Então, é uma importância muito grande de eu me aproximar cada vez mais dele, prometer diante de Deus, né, ser fiel a ele até o fim. E é muito importante, estou muito feliz. Um momento importante para mim, né, ter que agradecer a Deus por estar aqui nesse momento com ela, que a gente se conheceu há bastante tempo, já são oito anos juntos, né. A gente tem uma filha que tem seis anos. Então, a gente soube desse evento aqui, já frequentamos a igreja. Aí, soube desse evento, quisemos oficializar e estamos aqui hoje, neste momento especial para nós. Mais uma vez, a Igreja Universal do Reino de Deus realizou a celebração dos casamentos, que aconteceu em todo o Brasil e em vários outros países. Aqui no Amapá, cerca de 120 casais oficializaram a União. 80 desses casamentos ocorreram na capital. Essa celebração acontece uma vez ao ano e, independente da religião, é acessível a todos os casais interessados. Essa é a 14ª edição da celebração dos casamentos. Desde 2014, a Igreja Universal já oficializou mais de 110 mil matrimônios no Brasil e no exterior. Muitos casais que estão hoje confirmando essa bênção no seu matrimônio, já vem há muitos anos lutando por isso. É um sonho dentro de muitas mulheres, de muitos casais. E a Igreja Universal hoje, não somente aqui no Amapá, mas no Brasil e vários países do mundo, está dando essa oportunidade dos casais realizarem esse grande sonho, que é ter a bênção no seu matrimônio. A celebração acontece sempre, uma vez por ano, em todo o Brasil e vários países do mundo. E nós sempre damos a oportunidade para que casais que têm uma convivência já de alguns anos, mas que têm o interesse, acima de tudo, de ter a bênção de Deus no seu matrimônio, venham regularizar a sua situação nesse evento que acontece anualmente. A celebração dos casamentos não celebra só o amor, mas vem para reforçar também a importância do compromisso. O casamento é importantíssimo na vida de qualquer ser humano porque ele se assemelha ao nosso relacionamento com Deus. Quando a Bíblia fala de Sara e Abraão, que são os nossos pais na fé, eles revelam uma história de amor, de entrega, de justiça, porque Abraão foi justo com Sara, ainda que ela não pudesse lhe dar um filho, mas ela se manteve fiel a ele e ele também a ela, mesmo numa época muito difícil. E então, essa bênção foi passando de Sara e Abraão para geração em geração. Então, o nosso relacionamento com Deus está muito ligado também ao casamento, porque a figura do homem e da mulher simbolizam também o relacionamento entre Deus e o homem. Amém.